O que é que você está fazendo aqui? Meu irmão mais novo vai correr aqui hoje, e eu vim assistir. Que ótimo. E você, o que está fazendo aqui? Minha banda vai tocar daqui a pouquinho. Ah, é? Legal. Eu quero ouvir. Legal. Então, se quiser ficar depois do show, eu ia adorar te pagar uma bebida para agradecer por ter me salvado na boate. Eu achei que as bebidas eram de graça. Ah, melhor ainda. Então, ótimo. Bom, a gente se vê depois. Vamos lá. Olá, como vai? Bem, bem, bem. O que acha de me vender esse carro? Hoje ele sai por um milhão e duzentos mil dólares. Ótimo, fechado. Aceita dinheiro? Tá aqui. Obrigada. Obrigada. Senhor Dorazio, preciso falar contigo. Se o Sr. Bracken não aparecer antes que a banda toque, vai conseguir fazer sua corrida com o Sr. Infame no Mano a Mano? Uh-huh. Uh-huh. Oh! Uh-huh. Ah-huh. Uh-huh. Anda! Vamos lá, anda! Ah! 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 Uuuuuh! Ola, mula! É, vai! É o seu reconvenção! Aca aqui, baby.